Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo. O vídeo de hoje é a ideia aqui, é a gente fazer um ajuste mais fino dos nossos acertos, dos nossos cortes Z-Tec, que está aqui preparado para acelerar já, para a gente fazer um acerto mais fino do nosso mapa, do nosso ajuste, para levar para o dinamômetro, para ver quanto é a gente tira de potência. Eu já falei aqui várias vezes, que não é legal você tentar tirar o máximo do carro na rua para levar o dinamômetro, é bom deixar uma margenzinha de erro, mas eu falo em relação à ignição, o pessoal confunde um pouco. Não é bom você explorar o máximo de ponto, deixar uma margenzinha para não ter risco também, mas combustível é bom você deixar ali bem próximo do ideal, porque aí chegar lá no dinamômetro você não vai fazer tantos ajustes, tantas puxadas para chegar em um ajuste perfeito. E o que a gente vai fazer aqui agora? Eu estou com o carro ligado, está mais ou menos acertado já, a sona está acertada, a lenta está mais ou menos legal já, a temperatura morreu para variar a Ford. Mas graças a Dante tem temperatura aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a gravação do log, vou deixar o log gravando, vou dar uma acelerada, vamos ver o que a gente vai registrar, e depois a gente vai analisar junto para ver se teve algum ponto de melhoria, é por exemplo aqui o nosso mapa de combustível, esse cara aqui, tá? Um mapa de ignição, a gente não consegue fazer esse tipo de ajuste, porque não tem sensor de knox, sensor de pré-detonação, se tivesse também se conseguiria fazer isso na rua, como a gente não tem, não é bom tirar o máximo do carro, tá? É esse o ponto que eu falo. Vamos acelerar, vou ver o que a gente vai registrar aqui, e depois a gente para e analisa com calma os logs. Ué, como assim? Está 100 graus o carro? O ventoinha morreu? Ah não, o ventoinha armou, ó. Por isso que eu falo, aquele negócio legal da sonda, a gente deixar um pouco mais rico na hora que vai armar o ventoinha, ó. Está baixando a temperatura, então o ventoinha armou, porque ele veio sujo, se o carro fosse ferver, eu estou sem termômetro ali. Está baixando mesmo? Está baixando. Pô, beleza. Vamos lá? Vamos entrar para gravar o log aqui. Vou botar aqui o nomezinho. Acelerando nível do mar pré-dino. Eita, de nil. Pronto, aí a gente já sabe o que é o log. E já estamos gravando o log, está tudo certo aí. A hora de acelerar, ó. É, espera aí, só deixa eu... Essa ferada... Por isso que é bom vocês terem a versão Bluetooth, para não ficar com essa fiarada toda aqui, tá? E meu notebook só funciona na Mega Escort se eu botar para carregar, não sei por quê. Se eu tirar o carregador, ele desliga a Mega Escort. Não é economia de combustível, de combustível, de energia, não sei o que que é. Vamos lá. Caraca, custa a volta na pracinha. Caraca, custa a volta na época. 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 Vamos lá. Então pessoal, hora de analisar o log que foi registrado na Megascort. Só é importante ressaltar o seguinte, para fazer esse tipo de análise de registro de log, é importante que você tenha, coloque uma marcha que dê carga no carro, mas não precisa ser a quinta, porque senão você tem que imprimir top speed, velocidades muito altas e pode ser atrapalhado por um carro mais lento, como aconteceu comigo, no meio da acelerada lá, tinha um carro mais lento, tive que soltar o acelerador e voltar a acelerar de novo. Então isso atrapalha um pouco. Então uma X de terceira seria suficiente já para fazer esse tipo de teste. Então vamos lá, vamos abrir o log aqui e ver o que registrou e vamos analisar junto. Só vou analisar aqui rapidinho pessoal, a parte do... Aqui, esse aqui é do maior predinho. Só vou olhar com vocês a parte de combustível para não ficar um vídeo muito longo, mas depois da parte de membros eu faço mais uma análise mais aprofundada do que pode estar acontecendo aqui, tá? Vamos lá. Eu falei, deixa eu chegar na parte da acelerada aqui, nesse pico aqui, esse aqui é meu RPM, então eu tive uma acelerada aqui, é aqui que eu quero ver, tá? Vou dar um zoom para melhorar a visualização. Fui lá, afundei o pé e o carro começou a progredir, a andar. O que eu tenho que observar aqui, que eu quero observar aqui? Esse número de sonda aqui, se está em uma sonda-alvo que me interessa, ou se está muito rico ou muito pobre, tá? E esse gráfico verde aqui é meu TPS, ou seja, meu acelerador. Então aqui, ó, afundei o pé. Foi a hora que eu dei a primeira acelerada, eu dei algumas desaceleradas, tá? Não foi uma só não. Vou começar a passar de ladinho, devagarinho aqui, ó. Eu estou com 1.2 de sonda, estava sem acelerador. 1.2. O pézinho, agora eu comecei a acelerar, ó. A sonda vai enriquecendo, ó. 1.4.3.2.1. Ó, estou com 12 precisando de acelerador, então, ou seja, está meio que matando cruzeiro aqui. Era a hora que eu acelerar, ó. E comecei a afundar o pé, a sonda foi enriquecendo, ó. Isso aqui já é o trabalho da injeção de rápida, tá? Porque eu estou acelerando rápido, então é o meu mapa mais a rápida. E vamos ver até para onde isso foi a sonda, 81, 78, 77. Está um pouquinho rico, tá? Para um carro gasolina, está um pouquinho rico. Então, como é que a gente vai ver isso aqui? É, nesse momento aqui, ó, eu dei 240 de TPS DOT, que é o cálculo que faz para o enriquecimento. Já tem outro vídeo sobre isso, deixa no comentário fixo, não vou entrar em detalhes não. Então, vamos acertar isso aqui. Está um pouquinho rico? 240, né? Ó, aqui. Ou seja, 2.5 de injeção de rápida a 240, está meio alto. Vamos botar aqui mais para baixo. Botar 2.3. Botar aqui, ó. Baixar esse aqui 2.1. Para ficar meio progressivo, né? Esse aqui 2.3. Pronto, então está mais linear agora. A gente indo para o lado, TPS DOT zerou. Então, ou seja, parou a aceleração rápida. Agora é só o mapa. Eu estou com 93 de sonda, 91. Ó, 88. Minha ideia aqui, pessoal, é chegar a 88, 87 de sonda, tá? Que é um valor que eu acho interessante para esse carro. Vou trazer 88, acho que seria o ideal para esse carro aqui. É... 88, próximo de 90 ali, tá bom. Vamos ver, ó. 87, 86. Ó, aqui ele começou a ficar um pouquinho rico. Mas eu estou aqui no 2.000, tá? No 2.000, ele está... Quanto de map? 101, quase, né? Eu não consigo encher essa época. O motor está muito sujo. 101. Então, ou seja, ele está pegando esses dois aqui um pouquinho. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esses caras aqui de cima, que ele vai dar uma empobrecida de leve aqui. Vamos lá. Vem aqui. É 2.000 RPM, né? 2.000 RPM, ó. 41, 41. Continuar passando para o lado. 87, ó. Deu um 85 aqui. Ele deu uma enriquecida boa aqui, ó. Por quê? Está aí vindo, ó. 41, 43. Então, a gente vai lá. 42, 42. Tá? Então, aqui ele começou a ficar rico. Provavelmente, daqui para lá vai ficar rico, então. Mesma coisa. 86, está rico, ó. Então, ou seja, vamos ver até onde está rico. 83, 2.500 está rico para caraca. 3.000 está rico para caraca. 3.500 ficou muito rico. Então, até 3.500 ficou muito rico, tá? Então, olha só. Vamos lá. Até 3.500, né? A gente vem aqui, ó. A gente mexeu aqui nesse cara aqui, né? 42, 42. 43, 3.500. Vou botar 43 de novo. Entrou em 4.000. Em 4.000, estou com 84, ó. Em 4.000, já está rico, mas não está tanto quanto 80. Então, ou seja, 4.000, mas ainda está rico. Ó. 4.300, 83, está rico, ó. Tudo está rico. Como eu falei, a linha inteira está rico. 4.500, 5.000. 5.000 desabou mais ainda. 5.500 ficou mais rico ainda. Provavelmente, o que acontece aqui? Quando o carro, você tem a... Geralmente, quanto maior RPM, né? E mais MAP, né? Mais pressão dentro do coletor, né? Mais rico tem que ser, porque o carro está aspirando mais A. Só que aí entra a eficiência do motor, tá? Tem um pico de eficiência. Eu chego uma hora que eu, devido a engenharia do motor, ao comando de válvulas, o cabeçote, ele vai ter um pico. Vai ter uma hora de um ápice, de maior potência dele. E depois daquele pico, ele não rende mais. Ele tende ou a começar a inclinar ou a desabar. Depende do motor, tá? E aqui, o que a gente está vendo? Provavelmente, o melhor momento desse carro aqui é entre 4.300 a 5.000 RPM. Porque quando chegou aqui, ó, a 5.500, eu estou com 49, estou repetindo 49, 49. Mas a sonda ficou muito mais rica. Mesmo repetindo o mesmo valor aqui do lado. Por quê? Porque provavelmente o carro não está conseguindo aspirar o tanto de ar que está aspirando a 5.000, a 4.500. Então, ou seja, está indo o mesmo combustível, só que menos ar. Então, está ficando mais rico. Então, ou seja, está rico, está até embora. 6.000. 6.000, então, ó, provavelmente está despencando a eficiência do Zetec a 6.000. Ó, 7.9 de sonda. E eu girei até 6.500 de maldade só para a gente ver, né, porque a gente vai vendo até onde o carro vai. Cara, está dando 7.5 de sonda. Então, ou seja, desempenho provavelmente do carro a 7, 6.500, por mais que ele seja um carro de 16 válvulas, não deve ser lá o melhor das coisas. Então, ou seja, não é um carro girador, não é um motor girador. Pelo menos com o original. Pronto. Então, ou seja, agora eu refiz o mapa. Eu refiz aqui a parte do meu combustível. Lembrando que por mais que eu esteja sem a nível do mar, ele também faz uma interpolada com o de cima ou de baixo, que não é 100% certo. Então, às vezes, só mudando o valor de cima que você já chega no ajuste da casinha do lado, por exemplo. A 4.000 RPM eu estou rico. A 4.300 eu estou muito rico. Então, se eu chegar aqui no 4.300 e empobrecer, o 4.200 lá já vai estar mais seco, porque ele está fazendo a transição de um lado para o outro e vai interpolando o valor. Então, você tem que tomar cuidado nisso. Você chega aqui e acha que o 3.000 está pobre, está rico, você empobrece o 3.000, você esquece que os lados também vão ser afetados. ou de 2.500 e 3.500 para se juntar com o 3.000, também vai ser afetado nesse caminho. Então, você tem que tomar cuidado nisso. E agora? Eu mudei o mapa e fiz tudo. Não tem como? Agora eu vou fazer o teste novamente e ver se agora está com a sonda que a gente procura, a sonda-alvo. Beleza, pessoal? É assim que funciona. Agora eu vou começar a agitar algumas coisas do Scorch, vai preparar ele para o dinamômetro e vamos ver o que acontece. Lembrando que eu vou fazer uma análise mais profunda agora na parte de membros. Se vocês queiram ver, é só passar lá. Valeu, tchau, tchau.